Fala galera, beleza? E sejam bem-vindos ao nosso primeiro tutorial. Muitos perguntam como conseguir para jogar jogos de Android no computador. Bem, a resposta é muito simples, não precisa fazer configurações avançadas, só precisa de um aplicativo, no caso, esse site. Por esse site dá para você baixar o aplicativo do BlueStatics. Vamos lá, primeiro nós clicamos em baixar o aplicativo, ele vai nos levar para essa página de download, e o download vai começar instantaneamente. Eu vou cancelar aqui, apesar que vai baixar bem rápido. Só que eu já baixei. No caso, esse carinha aqui, BlueStatics2, Native, blá 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 blá. É muito simples, você abre ele, clicamos em executar, note que precisamos estar em usuário com privilégio de administrador. No caso, estou no próprio usuário de administrador, que também serve. Demora um pouquinho para ele extrair, mas a instalação é bem tranquila. Por enquanto, eu vou acelerar o vídeo, e voltamos com a determinada de extrair. Vou dar uma acelerada básica na tela. Deu uma pequena cortada, e terminou de extrair, e agora estamos em tela cheia, para ficar mais fácil a compreensão. Logo após terminar de extrair, vai mostrar essa tela de Bem Vindo ao BlueStatics. Ao clicar em continuar, aceite os termos de contrato. Você avança. Você pode marcar essas duas opções. Ele diz que funciona melhor quando está com essas duas opções ativadas. Aí aqui ele começa a fazer todo o processo dele de registrar o produto, de restaurar versões, de criar atalhos no sistema operacional. E todas essas configurações que ele necessita instalar para ele funcionar adequadamente. Pessoal, por enquanto não tem nada o que fazer. É só aguardar. No caso, eu vou dar outra cortada. Aliás, adiantar o vídeo, para vocês continuarem vendo, para ficar um pouco mais rápido. Vamos lá. Ok. No caso aqui, ele já instalou. Já temos com a informação na tela. BlueStatics conta. Converse e jogue com amigos. Entrar usando uma conta do Google. Agora basta você inserir sua conta do Google. E clicar em permitir para poder acessar o BlueStatics através dela. E já vamos para o próximo passo. Certo. Logo após permitir que o BlueStatics entre na sua conta do Google, aqui você pode escolher seu avatar. Qualquer avatarzinho aqui, ó. Eu vou escolher esse controle. Não quero muita coisa, não. O apelido deve conter de 3 a 6 carácteres. 16. Opa. Ah, um alfabeto. Como puderam ver, agora a aplicação está carregando os dados. Devemos apenas aguardar e demora alguns instantes para que o processo finalize. Como eu estou gravando, o processo demora um pouco mais. Mas eu vou deixar ele sem acelerar o vídeo, porque para vocês verem que mesmo eu gravando em Full HD, o aplicativo é bastante rápido. Apenas para nós. Obrigado. Obrigado. Apenas para nós. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto